Vamos dar continuidade ao tema, agora falando de contratos administrativos. Os contratos estão previstos a partir do artigo 89 da legislação. E esses contratos serão basicamente esse acordo de vontades. O licitante, vocês viram, que ele participou de todo um procedimento estatório e na medida que aquele edital foi lançado, o edital já é lançado junto com o futuro contrato. Então o licitante já sabe aquilo que ele vai assinar. Porque a minuta do contrato, não o contrato em si, mas a minuta que ele irá assinar, caso seja vencedor, ele irá já conhecer desde o início. Então, quando você entra nessa disputa, nessa competição e você vier a ganhar, você vai fechar esse contrato administrativo aqui. Professor, mas esse contrato administrativo, ele difere dos contratos tradicionais? Gente, a teoria geral dos contratos, os contratos em si, eles vão ser aplicados aqui de forma supletiva. Contudo, a gente precisa entender que há algumas características que vão fazer com que esse contrato seja o contrato administrativo. Eu trouxe aqui as principais características. Aqui daria, gente, aula para mais de horas aqui. Mas a gente vai tentar condensar tudo isso aqui para vocês também. E principalmente os pontos mais importantes que aqui são as causas exorbitantes e essa formalidade também como característica. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber como característica do contrato administrativo é que eu tenho a administração pública como parte. Se eu tenho a administração como parte, eu já sei que aquela ideia, aquele princípio que a gente viu lá atrás, da supremacia do interesse público sobre o particular, Deixa eu só, isso mesmo, a gente viu isso lá na aula de princípios, existe dois superprincípios e um deles é a supremacia do interesse público. Então, se eu sei que a administração pública que cuida de tudo isso está dentro desse contrato, não vai ser um contrato comum. A finalidade desse contrato sempre vai ser o interesse público. Ele vai ser consensual, como a gente falou, esse consensual aqui diz respeito a você saber exatamente o que você queria. Então, no momento que você assina, que você participa, você está sendo consensual com esse termo aqui. Ao mesmo tempo que ele é consensual, ele é de adesão. Isso não seria contraditório? Não, a adesão, porque o contrato, ele já está feito, você vai aderir àquelas cláusulas. Professor, mas se tiver cláusulas absurdas, cláusulas abusivas, está certo isso? Eu estou achando que essa cláusula aqui, ela é muito abusiva ou mesmo exorbitante. Está certo, tá? Essa cláusula exorbitante, já adiantando, aqui vão existir algumas cláusulas para proteger, gente, essa ideia do interesse público. Então, é comum que, por exemplo, o contrato seja encerrado de forma unilateral. É possível, vamos dizer assim. Porque se atender o interesse público, vai ser possível a administração pública encerrar de forma, ou alterar de forma unilateral esse contrato. Essa alteração, a lei também não vai ser também discricionária ao ponto de ser arbitrário, tá? Vão existir hipóteses que a lei traz aqui, por exemplo, uma empresa foi contratada para construir uma estrada de 100 quilômetros. E aí, a gente viu que o ideal seria 120 quilômetros. É possível essa alteração? É possível. Claro que você vai manter a margem do contrato. Você vai manter o equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Financeiro e econômico, né? Você vai manter, mas vai ser uma alteração. Dá para fazer uma alteração qualitativa? Como assim? Uma alteração no projeto em si. É possível, tá, gente? Para atender o interesse público, é possível. Imagina que você fez uma escola, à frente de uma escola, uma reforma, e esqueceu, o projetista esqueceu de incluir uma rampa para deficiência. Essa rampa, gente, o contrato vai poder ser alterado para incluir, adicionar aqui essa rampa que não está no projeto inicial. Claro, mantendo sempre o equilíbrio econômico do contrato, econômico-financeiro do contrato. Então, vão existir essas clausas orbitantes, esse poder de fiscalização, essa ideia de alteração bilateral dos contratos para proteger o interesse da coletividade. Então, acho que essas características são as mais importantes aqui desse contrato. Você precisa saber que são cobradas as inquestões. Ele é multável em relação à administração pública, tá? Não é multável para todo mundo, não. Ele é comutativo. Quer dizer o quê? Que há obrigações recíprocas. Existem obrigações e deveres de ambos os lados. Então, aqui ele é comutativo. Tem um termozinho também que, às vezes, eles pegam em prova, chamado sinalagmático. Aí é de lascar, né? O cara vai estudar contratos aqui e tem que aprender um monte de palavrinha que não conhece. Mas é assim mesmo. O multativo quer dizer que há obrigações recíprocas, ou mesmo o termozinho sinalagmático. Ele é bilateral, porque tem duas partes diferentes da ideia que a gente viu lá em ato administrativo, né? O ato é a manifestação unilateral. O contrato, eu faço o contrato sozinho, não, né? Então, o contrato tem aqui duas pessoas. Então, há uma bilateralidade. Posterioridade, por quê? Porque existe pagamento, né? Existe valor envolvido aqui. Não é gratuito esse contrato, em regra. E ele é precedente de licitação. É uma característica, mas a gente viu que há a possibilidade da contratação direta por inexibilidade dispensa. Logo, então, é uma característica aqui, mas nem sempre, né? Essa formalidade que eu falei que é importante. A gente, a formalidade aqui, ela vai trazer uma garantia a esse contrato. Mas há a possibilidade aqui, excepcionalmente, né? Daquele contrato, de não haver o instrumento de contrato, né? O termo de contrato. Ele pode poder ser substituído, em alguns casos aqui, pela carta de contrato, até pela ordem de serviço, a nota de empenho. Você já deve ter visto esses termos, né? Quem trabalha, quem estuda esse tema já, a ordem de serviço. O prefeito X deu a ordem de serviço. Então, vão existir casos que a lei diz o seguinte. Vai ser possível alterar o contrato, né? A regra, a obrigação aqui é o contrato. Mas vão existir hipóteses aqui, onde eu vou substituir, posso substituir pela ordem de serviço. E ele é personalíssimo. O termozinho latim aqui é intuito persona e o intuito personai. Enfim, o que é esse personalíssimo? Quando eu fiz um procedimento todo de licitação, você acha que eu vou deixar você repassar esse contrato para um terceiro? Não pode. Então, assim, se for possível, eu estou dizendo não pode assim, de maneira drástica, mas calma. Para haver essa, em regra, não há essa subcontratação. Mas é possível existir a subcontratação de parte dessa obra. Um exemplo, você vai fazer a construção de um prédio, mas você não é muito bom, a sua empresa não é muito boa em assentar o piso. E aí você subcontrata parte dessa obra. Se existir essa autorização desde o edital, vai ser possível você subcontratar. Mas, em regra, o contrato é intuito persona. O contrato é personalíssimo com aquela parte. Senão, não fazia sentido existir a licitação. Eu faço a licitação todinha com laranja para depois ele passar a empresa, o serviço para uma outra pessoa na sua totalidade. Então, não é possível fazer isso em regra, tá? A não ser que sejam partes dessa obra. Então, os contratos, gente, a licitação, né? Para quem gostou, para quem gosta. É um procedimentozinho. Eu tenho modalidades. Eu tenho hipótese de dispensa e inexibilidade. E aqui é onde a gente vai, de fato, colocar isso no papel. Então, essas são as características gerais de contratos administrativos. E vamos ver aqui algumas questões e a gente aprofunda nesse sentido. Vamos lá, então, para a questão 7 aqui, dando continuidade, questão de contratos administrativos. Vamos lá, 2022, Consulpan, Prefeito de Geral, Suba, Fiscal Ambiental. Assinale a alternativa que não, não indica uma característica do contrato administrativo. Ele é formal, gente? Com certeza. Ele é unilateral. Não, unilateral são usados administrativos. Ele aqui é bilateral. Então, de cara, esse eu não indico. Oneroso, tem que pagar. Comutativo, caiu aqui, né? Comutativo ou sinalagmático. Não é cumulativo. Eu já vi uma questão que caiu. Cumulativo, você errava achando que era correto, né? Comutativo, obrigações recíprocas. Letra B. Comprado, estava. Consulpan, 2019 adaptado. A gente adaptou porque era uma questão da lei antiga que a gente conseguiu adaptar para a lei nova. Então, em se tratando de contratos administrativos, ele é o seguinte texto. Confere à administração um patamar de desigualdade em fase particular. Elas ultrapassam o comum dos contratos, garantindo a prerrogativa de modificá-los unilateralmente para melhorar a adequação das finalidades do interesse público, respeitados os direitos do contratado, rescindidos unilateralmente nos casos especificados na lei 14.133. O que é isso, então? Que poder é esse que a administração tem para fazer isso? Que clausas são essas? São clausas de barreira? São clausas pétreas da Constituição? São clausas de adesão? São clausas orbitantes? São clausas orbitantes, né? E é comum nesse tipo de contrato com a administração pública justamente por ter a administração como parte. Então vão existir essas clausas orbitantes aqui fazendo parte, orbitando esse universo aqui. Beleza? Faço essa questão. Nove. Prefeitura de Willis Sema, né? Monitor de crédito, questão aqui, né? Novíssima. Consegui aqui através de outra prova, não está disponível na internet, mas questão que fala de contratos aqui. Bem interessante. Desse ano de 2024 já. Letra A. As clausas orbitantes são regras que conferem poderes contratuais especiais, projetando a administração pública para uma posição de superioridade de gente particular contratado. Perfeito. São prerrogativas decorrentes da supremacia do interesse público sobre o privado e por isso são aplicáveis ainda que não escritas no instrumento contratual. Aquela ideia da supremacia do interesse público está correta aqui, gente. Letra A já é a nossa correta. Vamos para B aqui. A lei não autoriza que a administração realize modificação unilateral no objeto de contrato. A gente viu que é possível haver essas modificações, né? Tanto quantitativas como qualitativas, desde que atendam o interesse aqui público. Então, autoriza sim. Nos contratos privados comutativos, não se aplica a chamada exceção do contrato não cumprido. Dizem que é uma coisa um pouquinho mais aprofundada, mas existe sim, tá? Nos contratos privados também, a chamada exceção do contrato não cumprido. É quando um dos lados do contrato aqui, eles não fazem, não atendem as obrigações que são indicadas. Imagina, eu faço contrato com a administração porque ela não me paga. Então, existe a exceção do contrato não cumprido, que é um tempo aqui que a administração, que a empresa, na verdade, precisará segurar as pontas aqui, certo? Mas se aplica sim também nos contratos privados, que não se aplica. Letra D, a exceção dos contratos devem ser amplamente acompanhadas e fiscalizadas por representantes da administração, não sendo permitida a contratação de terceiros e é possível, tá? É possível você contratar o fiscal aqui para esse tipo de contrato. Você vai contratar uma pessoa para fiscalizar essas empresas que você não tem no seu quadro. Então, nesse caso aqui é possível, sim. Beleza? Aqui eu tenho a questão 6, mas seria a questão 9, né? Questão 10. Tem que fazer 6 aqui, ok? Eu corrijo então já já. Mas é isso, gente. Espero que uma aula bem... Não tem esse tema aqui, ele precisa de muitos detalhes, né? Aqui eu tentei dar uma simplificada em geral mesmo, mas eu sei que não é um tema fácil para a maioria, né? Para que você chegue até aqui a licitações, você só vai perder para serviços públicos que devem ver depois ainda, porque serviços públicos meio que dependem da ideia de licitações e contratos, porque eu tenho que meio que entender que há todo esse procedimento para depois haver lá na frente a prestação de serviço público com a lei 89.87 lá. Beleza? Então, espero que tenha ficado pelo menos claro essas partes, esses principais pontos aqui. dá uma revisada, dá uma lida na legislação aqui. Não dá. Se cai no seu edital aqui, licitações e contratos, você precisa ler essa lei. Não tem como, tá? A administrativa é assim. A gente tem essa legislação. Assiste as videoaulas da gente, resolve mais questões e vai aprofundando. Se você quiser que tenha uma parte de hoje aqui, porque há outros temas ainda para serem vistos, né? Até mais aprofundados, mas a gente correu aqui com a parte mais básica. E aí, além da parte mais básica, a gente tentou também pontuar algumas coisas importantes, como o agente de contratação, como as modalidades, como os tipos. Então, como a contratação direta, a inexibilidade e dispensa, são pontos de alta relevância no tema de licitações. Então, não podia deixar de falar no pouco tempo que a gente tem aqui para tratar sobre isso. Então, valeu gente, forte abraço, deixa aquele comentário aí e o feedback. Valeu!